Todos os teus sentidos que afetam os meus Que querem te ver, que tu me escreveu E mais uma vez Me veja que eu gosto da tua misturada Teu gosto frutado, sorriso colado Com o passo acertado, ritmo acelerado Encaixado no meu Me prova, me enxerga, me sinta, me cheira E se deixa em mim Me escuta no pé, no ouvido Todos os teus sentidos que afetam os meus Que querem te ver, que tu me escreveu E mais uma vez Me encontro lá do perfume da tua boca Na cruz